Ah, chama a Vivian Dias pra mim aqui. Um ciclista de 58 anos, ele morreu nessa segunda-feira na BR-116 na cidade de Inhapim. Ele se envolveu em um acidente com um caminhão. A Vivian Dias tá chegando com as informações. Ó, Vivian, que tristeza, hein? Boa tarde pra você. Muito triste mesmo, viu, Nico? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A vítima é José Mauro Thiago. Olha só, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima tentava atravessar a pista de um lado para o outro no momento que foi atropelada pelo caminhão. Já o motorista do caminhão informou para a polícia que ele seguia pela pista no momento em que o ciclista atravessou. Ele não conseguiu desviar e, infelizmente, acabou atropelando a vítima que morreu no local. Olha só, o Christian, perito da Polícia Civil, esteve no local e o José Oliveira, que é bombeiro de resgate de Iubaporanga, também. Vamos ouvir agora, na entrevista, o que eles disseram. Foram envolvidos um caminhão, presta serviço para o correio e uma bicicleta. Eles estavam deslocando em sentido contrário, o caminhão estava deslocando em sentido a Inhapim e a bicicleta deslocando de Inhapim para o Trevo de Ipatinga. Nós fomos acionados pelo hospital de Inhapim, informando sobre um acidente próximo ao Bola 7. Nos deslocamos até o local, chegamos aqui, nos deparamos com duas viaturas da Polícia Militar, já resguardando o local e a vítima deitada ao solo. Com a utilização de oxímetro, foi verificado os sinais vitais da possibilidade da vítima e a mesma já estava sem sinais vitais, ou seja, em óbito. Pois é, Nico, infelizmente a gente volta com você aí no estúdio com essa notícia triste. É com você. É, notícia muito triste, né? Mais um ciclista atropelado, né? E morto, gente, com bastante cuidado na rodovia, né? É necessário bastante cuidado, né? E morto, gente, com bastante cuidado na rodovia.